A MOEDA DE DEUS Ao chegar em casa, aquele homem quase não pôde acreditar no que acabara de ver. Pegara no flagrante sua esposa o traindo. Ele havia saído mais cedo do trabalho sem avisá-la. Justamente naquele dia, queria fazer uma surpresa para ela, mas fora ele o surpreendido. Ao ver sua esposa com outro, não brigou, não gritou, não xingou, não discutiu. Enfim, não fizera absolutamente nada. Apenas virou as costas e foi embora. Para nunca mais voltar. Mudou de cidade e sem ter outro recurso, passou a morar na rua. Alguns meses depois, numa manhã de sábado, ele estava dormindo num banco de praça, quando começou a chover. Então, se escondeu debaixo de uma marquise e quando a chuva cessou, sentiu uma fome muito grande e começou a vasculhar o bolso à procura de uma moeda, algum trocado que ele pudesse ter ganho de alguém com um coração generoso, começou a contar os trocados e como há muito, muito tempo não orava, sentiu uma imensa vontade de falar com Deus. Meu Deus, que com essa pouca quantia que tenho, eu consiga comprar ao menos um pouco de comida e que o Senhor me dê um sinal, confirmando que eu vá resgatar toda a minha esperança, autoestima e dignidade, pois não aguento mais levar essa vida. Deixe-me, pelo menos, ter a certeza de que o Senhor me ouve e que está a observar todo o meu sofrimento. Terminando de fazer a oração, enxugou as lágrimas, coçou os olhos e foi à procura de comida. No primeiro restaurante que encontrou, parou e conseguiu comprar uma marmitex. Porém, o dono daquele estabelecimento não permitiu que ele entrasse para fazer a sua refeição sentado a uma mesa como tanto desejava. É que ele cheirava muito mal, em virtude de estar há muitos dias sem conseguir tomar um banho. Dessa forma, sentou-se ali mesmo, na calçada, para poder comer. Seu estômago doía de fome e quando ia abrindo a boca e colocando o garfo em sua direção, ouviu alguém chamá-lo. Moço, ao olhar para cima, viu um senhor com duas crianças. Aquele homem, aparentando muita necessidade, lhe pediu ajuda. Olha, moço, estamos aqui há algum tempo. Eu e as crianças estamos com muita fome. Será que você não poderia nos dar a sua comida? O mendigo viu que os três estavam realmente com muita fome e, estendendo-lhes a marmita, disse, Tomem, podem comer. A última vez que comi algo foi ontem de manhã, mas vejo que vocês estão com muito mais fome do que eu. Sirvam-se, é de vocês. Naquele momento, o velho homem sorriu e disse a ele que, se cresse na bondade do seu próprio coração, iria com certeza ver o seu destino completamente mudado. Acabando de dizer isto, o velho homem colocou a mão no bolso, retirando dele uma moeda bem velha. para entregar ao rapaz que fora tão bondoso e gentil para com ele e as duas crianças. O mendigo, em sinal de recusa, disse, Não, eu não quero, não precisa. Vocês estão bem mais necessitados do que eu. Por favor, filho, insistiu aquele senhor de aparência tão angelical. Com toda aquela insistência por parte do ancião, o homem resolveu pegar a moeda. Depois disso, as crianças e aquele senhor ficaram ali comendo. Então, aquele homem, maltrapilho, voltou para a praça, a fim de deitar e tentar dormir um pouco para ver se disfarçava a fome. Tentou de todas as formas relaxar e dormir, no entanto, sem êxito. Revirava de um lado para o outro quando, de repente, bateu em seu corpo um vento muito gelado. Pegou, então, algumas folhas de jornal e, na tentativa de se cobrir, atentou-se a um anúncio que estava numa das folhas, o que lhe chamou sobremaneira a atenção. Dizia o anúncio, compra-se moedas velhas. Naquele instante, se lembrara da moeda que aquele senhor havia lhe dado e pensou, meu Deus, sabe-se lá o que está acontecendo. Com cuidado, recortou o jornal e saiu apressadamente em direção ao endereço citado. Quando chegou ao lugar indicado, percebeu que o dono daquele estabelecimento estranhou a sua presença ali, no entanto, deixou que entrasse. Olá, senhor. Eu vi o anúncio no jornal. Poderia examinar essa moeda? O dono do estabelecimento começou minuciosamente a verificar a moeda e subitamente disse, meu amigo, esta é uma relíquia. É uma moeda espanhola de extraordinário valor. Por favor, me aguarde só um instante. Quando o dono da loja voltou, estava com um cheque em mãos de alguns milhares de reais. Aquele homem não podia acreditar no que estava acontecendo com ele. Segurou o cheque bem firme nas mãos e em seguida saiu correndo como um louco. Suas calças quase caíam e se perdiam pelo chão de tão feliz e emocionado que estava. Corria na esperança de reencontrar o velho homem e intencionando repartir com ele todo aquele dinheiro. Quando chegou na praça, olhou para lá e para cá e nada, nada daquele senhor e das crianças. Os procurou por tudo quanto é canto, porém sem sucesso. Foi quando viu uma banca de jornal e correu para lá, perguntando à proprietária. Dona, por favor, a senhora não viu um senhor e também duas crianças comendo aqui em frente à sua banca? Sim, eu os vi. Inclusive, ele me deixou uma orientação que se alguém procurasse por ele era para eu entregar este bilhete. Bilhete? Sim, este bilhete. Então, aquele mendigo pegou o bilhete pensando na possibilidade de haver ali algum endereço. Desta maneira, teria como entregar o dinheiro a aquele bondoso senhor. Contudo, o que encontrou escrito no bilhete o emocionou profundamente, fazendo-o resgatar a sua fé, sua esperança, sua honra e dignidade, trazendo-o de volta à vida. No pequeno pedaço de papel estava escrito hoje você deu o seu melhor e nós o recompensamos por sua admirável e maravilhosa atitude. Atenciosamente e com muito amor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre ouvirá as nossas orações e encontrando fé em nossos corações, responderá a todas elas com grandes feitos em nossas vidas. Amém. 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 Amém.